Música Olha velho, eu não sou dono da razão Mas eu acredito que o que eu vou falar pra vocês aqui Uma grande parte vai concordar comigo Porque eu acho que vocês também se sentem assim Vocês, os fãs da marca, os caras que estão jogando ali E eu não tô falando da ralé aí, fanboy Eu tô falando do pessoal que joga mesmo E é fã da marca lá do Play 1 Jogava lá, controlão, sem analógico, sem nada Rasgando a ponta dos dedos, tá ligado? Fazendo os combos no Street Fighter ali Que tu tinha que passar manteiga no dedo Pra poder deslizar melhor no controle, cara Eu tô falando do pessoal que joga videogame Eu não tô falando de fanboy Cara, a marca Playstation é incrível Sempre gostei, sempre fui fã Pra mim, os melhores jogos ali Os exclusivos da Sony pra mim não tem nada igual E uma coisa aqui, né Eu tenho que concordar com o Cross Que eu vi recentemente ele falando É que Não tem nada igual, por exemplo, o God of War Tá ligado? Não tem nada igual O impacto que esse jogo causa Tu não vê outro causar Né? Tu não vê Ah, mas tem COD, não sei o que Mas cara, pra mim É isso É uma monstruosidade É um nome, é uma marca A Sony tem em mãos umas IPs absurdas, né? Mas parece que eles querem Não tá mais bastando Parece que eles querem afastar o player Né? Com esse tipo de coisa Vamos lá É... Eu vou falar da Playstation Stars aqui Que é o título É sobre isso, mas São tantas coisas que vem acontecendo ultimamente Remake Remaster do remake Re-remake Re-remaster Né? São tantas coisas que tá Afastando o player da plataforma, cara E a última da vez agora é a Playstation Stars Gente do céu Eu tô envergonhado, cara Eu tô envergonhado Eu tô me sentindo com vergonha, cara Do que eu vi Naquele aplicativo Eu não consigo acreditar Uma empresa como a Sony Marca Playstation Seu nome lá Sempre top Né? No top No top do mercado Uma empresa líder aí Né? Por muitos anos No ramo de videogame Nome aclamado Jogos absurdos E os caras tão tendo atitude de criança E eu não tô nem falando aí Da choradeira pela Activision Eu tô falando É do Do que ela tá fazendo Pro seu consumidor O seu fã Entendeu? O que ela tá fazendo por vocês Por mim Por nós, né? Pela plataforma Eles lançaram a Playstation App, cara Né? O Playstation Stars No Playstation App Não é um aplicativo separado É tudo unido E aí a proposta Vocês vão poder trocar pontos por jogos Vocês vão poder trocar pontos por gift Vão trocar pontos por Né? Comprar jogos Comprar gift card Assinatura Porra, genial, né? Fiz até um vídeo ali Comentando tudo Lendo Tudo que tinha lá Pra passar pra vocês Cara E aí quando eu peguei Eu até não fiz vídeo Do dia do lançamento Que foi dia 5 Faz 5 dias que ele lançou E eu tava até agora Analisando tudo Pra ver realmente Pra fazer esse vídeo aqui Né? Pra ter uma opinião concreta Da situação E cara Que decepção, velho Mas meu Deus do céu É inacreditável É vergonhoso Cara Meu Deus É um sistema Que eles desenvolveram Simplesmente Desbalanceado Completamente Desbalanceado Tá? Tu tem um aplicativo ali Tu tem 4 missões Uma delas Te remunera Com pontos Só que é só 50 pontos E o jogo Tu tem que comprar um jogo Pra poder ativar Esses 50 pontos No teu perfil E ganhar experiência Pra subir de nível E os níveis Resumindo Não mudam Resolve nada Só que aí os jogos Que tu vai ver É só jogos A 350 Conto Então Se torna Inviável Tu fazer o objetivo Dentro da plataforma Sem contar Que tu tem que ativar Teu membro Plus Pra poder ganhar A pontuação De comprar O God of War Então É o mercenarismo Em cima Do mercenarismo Tá ligado? É uma coisa Absurda É absurdo O que a Sony Fez aqui Eles tinham A faca e o queijo Na mão Eles comeram o queijo E enfiaram a faca No rabo É inacreditável Eles conseguiram errar Num negócio Que não tinha Como errar Meu Deus É inacreditável Eu tô desacreditado Então assim Eu ainda quero acreditar Que esse negócio De ativar a Plus Pra poder garantir Os pontos do God of War Seja mentira Isso mude Eu quero estar errado E também isso vale Pro God of War Pro COD COD e MW2 É a mesma coisa Pra tu poder ganhar os pontos Tu tem que ativar Teu membro Plus E aí Não faz sentido Porque 650 pontos É um gift De 25 Né E aí como é que tu Consegui esses pontos Não tem como Vai ter que só Ficar comprando O que não vai Uma coisa Não vai pagar a outra Não é uma Não se torna Um negócio viável E olha só comigo Um gift card De 110 reais Te dá 2.750 moedas O de 25 Dá 625 moedas E aí tu compra Um lançamento De 350 Conto E tu ganha 50 pontos Tipo assim E ainda tu tem que ativar O teu membro Plus Que é mais Dependendo do valor Mais uns 50 Em cima Pra poder ativar Do jogo Que é mais A bordoada do jogo Cara não Sabe Um negócio assim Ele Ah mas é que ele Tá sendo feito ainda Mas meu Deus É marca Playstation Eu não tô falando De Zibu Eu não tô falando De sei lá Outra coisa Aí cara Ralé Eu tô falando De Playstation Marca Playstation Cara Então assim Eles copiaram O sistema De Microsoft Rewards Só que fizeram A cópia É né Uma cópia Mercenária Cara E aí o troço Eu tenho E detalhe né Esses objetivos Limitados É um mês Ele rotaciona Um mês Isso aí deveria Ser semanal Cara Isso aí deveria Não tô falando Assim de tu ganhar Centenas de milhares De pontos Eu tô falando De um jeito De tu realmente Jogar na plataforma E ganhar pontos Pra trocar Mas é jogar mesmo É jogar pra caramba Como é feito Lá na No do Xbox Tem que jogar 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 E pegar conquista E desafio E os caralho Pra juntar um ponto E aí trocar É um negócio balanceado Que funciona Então no Playstation Já tinha que ter vindo Com uma cacetada De coisa E platina Aqui tu ganha 1500 pontos E joga isso aqui Por tantas horas E tu ganha mais Não sei quantos pontos Mas não cara É uma vergonha Do caceta Meu Como é que as pessoas Querem que eu fale Bem da plataforma Playstation Se a única coisa Que eles conseguem fazer Hoje é jogo Me fala cara Eu quero ver o melhor Do Playstation Eu quero ver o melhor Tá ligado E a plataforma Sempre foi minha Plataforma principal Só que Eu quero ver Por isso que eu critico Eu quero ver a melhoria Eu não quero ver O negócio cagado Eu não quero ver O negócio virar uma cega Tá ligado Eu quero ver o negócio Pra frente mano Eu quero ver o negócio Cada vez melhor Então cara Isso aqui É uma putaria Das maior Né E aí Rolou até uma Me zoaram No meu próprio grupo Me zoaram Quando saiu lá As imagens E tava 15 mil pontos O Sekiro Eu falei Porra O Sekirão cara Nunca consegui jogar O Sekiro Eu falei Porra 15 mil pontos Nossa Vou jogar que nem um condenado E vou pegar o Os pontos E vou trocar Virei piada No meu grupo Virei piada No meu grupo Eu botei É só 15 mil pontos É só 15 mil pontos Que eu vou conseguir daqui 30 anos Cara Se for seguir Essa porra Desse negócio É um negócio assim Mano Não tem É triste De verdade De verdade mesmo É decepcionante Fala isso aqui Pra você Do fundo do coração A Sony Ela tem Ela tem Sabe Ela tem O marketing Ela tem O layout Do bagulho Top Ela tem as ideias Mas os cara erram Sempre na administração Que coisa bizarra É o nosso direito Receber um negócio Melhor Na boa A gente gasta Muito Nossa mano Eu não sei quantos Eu já gastei No Playstation Minha vida inteira Comprando jogo Então assim É realmente É triste É realmente triste Então Então só pra fechar Aqui dando um recado O podcast Ele vai acontecer Agora nesse domingo O evento Já tá criado Vai tá no comentário Fixado Podmitsu Vou falar De GTA 6 De compra da Activision Assuntos polêmicos Que outros canais Têm medo de falar Eu vou tá falando aqui Dando opinião De quem realmente Tá por dentro Da notícia Pesquisando Tando aqui Trampando com isso Junto com uma galera Que também tá aí Na peleia Então vai ter ali GTA 6 Comentando Novo Need for Speed Cara Bastante conteúdo mesmo Pra se Debater Um debate gamer Ao vivo Tá ligado Eu acho que Cês vão gostar Então no comentário fixado Já vai ali Clicar Ativar Lembrete Cês vão curtir O podcast Vai ser muito importante Pra me ajudar Nesse novo Nessa nova empreitada De conteúdo No Youtube Pra trazer algo bom Pra nós Todos aí Beleza gurizada Tamo junto Um forte abraço Valeu Falou Tchau